Por que que os espermatozoides escorrem para fora após a relação? Talvez você perceba que no dia seguinte da sua relação, você vai ali fazer xixi e você percebe que sai ali um muco branco. Até mesmo quando você caminha, você sente ali a calcinha úmida. O que será isso? Será que são os espermatozoides? Mas os espermatozoides não estavam no útero? Por que que eles saíram do útero? Talvez você pense assim, será que este é um dos motivos que eu não estou conseguindo engravidar por que meu útero não está conseguindo segurar os espermatozoides? Por que que os espermatozoides escorrem para fora após a relação? Muito bem, nesse vídeo eu quero estar explicando para vocês exatamente isso, porque eu recebi essas perguntinhas, eu falei assim, não, vou gravar um vídeo exclusivo para estar esclarecendo, né, as meninas aqui do canal. Mas o que eu posso já estar adiantando para você é o seguinte, isso acontece por conta de dois motivos. Então, antes de eu explicar para vocês esses dois motivos, eu já conto aqui embaixo, viu, com o seu like lindo e também escreva aqui embaixo nos comentários, estou aqui, tá bom? Por que que os espermatozoides escorrem para fora após a relação? Por conta de dois motivos. O primeiro é o seguinte, acontece ali no corpo da mulher uma espécie de seleção dos melhores espermatozoides, tá bom? A vagina da mulher, ela é muito ácida, então mata os espermatozoides e forma-se muito fácil. Um homem saudável, ele consegue liberar 5 ml aproximadamente de sêmen. Ali nesses 5 ml de sêmen, contém mais de 300 milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides, muitos ali, morrem facilmente já ali no primeiro obstáculo, que é o canal vaginal. Então, por conta da acidez vaginal, só vai sobreviver realmente aqueles espermatozoides mais fortes. Então, quando o homem ejacula, ele é como se estivesse numa velocidade de 45 km por hora. Esses espermatozoides mais fortes, eles vão ser lançados bem próximos ali do colo do útero. Então, esses espermatozoides fortes, em duas horas, se o óvulo já estiver liberado, esses espermatozoides vão conseguir sim fecundar esse óvulo em duas horas após a relação. E mais, o que acontece que no dia seguinte você percebe que esses espermatozoides escorreram? Escorreram. E você pensa assim, ué, será que eles voltaram? Não deu certo? Bom, o que acontece é uma questão ali fisiológica do seu corpo, é uma limpeza. O seu corpo está eliminando todos aqueles espermatozoides que morreram, que não conseguiram vencer os obstáculos, principalmente ali da vagina, tá bom? Talvez você não percebe que terminou a relação, você levanta e já escorre. Talvez fica ali, né? Mas no dia seguinte que você vai fazer xixi, você percebe que sai. Por quê? O canal da vagina, ele é composto de músculo, ok? Então, esse músculo, ele está em movimento. Então, a mulher, ela consegue, né, fazer esses movimentos para até mesmo segurar. Mas no momento, talvez, quando você vai lá fazer xixi, que está um pouquinho mais relaxada ali o canal da vagina, então, é nesse momento que ele se desprende ali da parede ali vaginal e acaba, então, saindo e você percebe, tá bom? Ou quando você está caminhando, que também o canal vaginal fica mais relaxado e também acaba se desprendendo e vai saindo aos pouquinhos, então, esses espermatozoides que morreram, tá bom? Então, você pode ficar bem tranquila, não tem nada a ver com a sua infertilidade, que você não está conseguindo segurar os espermatozoides no útero, tá bom? Porque esses espermatozoides que estão saindo são realmente aqueles espermatozoides que morreram. Os espermatozoides fortes, tá bom? Saudáveis, bombados, esses espermatozoides, eles já estão ali na luta, ok? Aguardando o óvulo, se ele não foi liberado. Eles conseguem ficar ali dentro do útero, vivos, se manter vivos, entre dois a três dias, tá bom? Mas, já tem estudos que revelaram que existem espermatozoides, vai depender também da saúde do seu parceiro. Existem espermatozoides que conseguem sobreviver por até sete dias. Olha só que interessante. Eu já gravei um vídeo explicando como você pode estar aumentando a vitalidade dos espermatozoides, tá bom? É aumentando também a quantidade dos espermatozoides, existem alimentos específicos para estar estimulando a produção desses espermatozoides. Tá tudo aqui no canal, vou deixar pra você aqui embaixo também na descrição, tá bom? Então, o primeiro motivo, né, que os espermatozoides escorrem é por uma questão de seleção dos melhores e depois vai estar eliminando aqueles espermatozoides que morrerem. Então, o primeiro motivo é uma questão fisiológica, uma questão de limpeza, o seu corpo está limpando, tá bom? Muito bem. E o segundo motivo é muito simples, é uma questão aí da gravidade do nosso planeta, tá bom? Então, quando a mulher, ela se levanta ou faz força, quando ela está em, no sentido assim, vertical, ele vai se desprendendo, então, e vai saindo aos poucos. Então, por ser uma questão da gravidade, então, quanto mais a mulher fica sentada, ou até mesmo quando ela fazer força para urinar, ou até mesmo para evacuar, ela vai perceber que vai saindo, vai saindo aos pouquinhos aí esses espermatozoides que morreram. Eu recebi também uma outra pergunta. Será que é necessário ficar deitada após a relação para estar ajudando os espermatozoides? Bom, os espermatozoides, eles são lançados em uma ejaculação, muito próximos ali do colo do útero, e esses espermatozoides, eles são lançados em uma velocidade de aproximadamente 45 km por hora. Então, não há necessidade de você querer ajudar os espermatozoides, tá bom? É uma questão da gravidade, então, você ficar deitadinha, vai estar colaborando para que eles não escorram, né? É, possa ser, tá bom? Cinco minutinhos, se você quiser ficar deitadinha ali, você pode ficar. Mas eu já lembro o seguinte, tá bom? Mulheres que têm históricos recorrentes de cistite, inflamação urinária, o ideal seria, terminou a relação sexual, não precisa terminar, levantar, sair correndo para ir no banheiro, né? Fica ali, então, cinco minutinhos deitada, tá bom? Se você se sente confortável. E depois, sim, você pode fazer xixi, tá bom? Para estar evitando a inflamação urinária, porque no momento da relação, fica ali friccionando muito ali a região da uretra, e é um canal muito pequenininho, e possa ser que nesse momento de ficar esfregando, este momento, possa ser que entre algum tipo de contaminação, que o ânus está muito próximo da uretra da mulher, então, ali pode estar carregando bactérias, e estas bactérias, ali na região, rapidamente ele entra ali no canal, que é muito curtinho, e vai estar inflamando a bexiga, e a mulher vai sentir aquelas dores, daí é papo para outro vídeo, tá bom? Então, você pode estar evitando a minha inflamação urinária, se você, após a relação, você se guardar um pouquinho, viu, de xixi aí na sua bexiga, e depois você esvaziar, para estar limpando o canal da uretra, tá bom? Fazer xixi após a relação, será que elimina os espermatozoides? Mas, não elimina, tá bom? Se você que está, teve uma relação totalmente desprotegida, e você quer evitar uma gravidez, você deveria ter utilizado ali um preservativo, ou até mesmo pode estar tomando a pílula do dia seguinte, não adianta fazer xixi, não adianta colocar água lá no canal, que não vai estar eliminando os espermatozoides, tá bom? E se você que quer engravidar, fique bem tranquilo, pode fazer sua higiene, pode fazer o seu xixi tranquilamente, porque o canal da uretra, ele não é o mesmo do canal vaginal, tá bom? Fique tranquila, pode sim fazer xixi após a relação. Muito bem, se realmente esse conteúdo foi útil para você, eu conto aqui embaixo, viu, com o seu like lindo, e eu vou deixar para você mais sugestões de vídeos, dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição, vou deixar uma listinha aqui, de sugestões de vídeos que você precisa assistir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!